E a vida inteira é navegar Vem me dar um beijo, meu doidinho pra te mudar Tempo de carovo, de barquinho, é só você deixar E passo a passo de mãos, dá-se no chupo, sabe tanto mais E a nossa ilha está desata e nos espera pra gente se amar E no balanço, barucinho desse mar, te amo demais Só falta você olhar, pra gente se emocionar e levar Faz isso aí, cara! Você, vou morrer, quero chamar de meu amor Quando a vida inteira é navegar, eu pra você Você pra mim me leva, destino me fez te encontrar E a vida inteira é navegar, eu pra você Você pra mim me leva Porque você é onde for E a vida inteira é navegar, eu pra você Aí eu recomendo agora, né? Você pra mim me leva Faz isso aí E a vida inteira é navegar, eu pra você É quanto é a navegar, eu pra você Veja que beleza quando essa menina passa Xingando gostoso parece que é servado Gosto de menina, tô gentil de zanato Distila, rebola, agita da roca Seja que beleza que na sua menina abraça Gigante, gordoso, parece que é samba Gosto de menina, tô gentil de zanato Distila, rebola, agita da roca Tem, 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 tem Já vou, a morena, não vou me chamar, eu já tô Ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Eu tô na boleira, ne, tem, tem, tem Demorou, eu já tô, a morena, não vou me chamar, eu já tô Ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Eu tô na boleira, tô na boleira, tô na boa Sorrida à toa, ela é a onda de novo Eu tô na boa, tô na boa Sorrida à toa, ela é a onda de novo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai, vai lá, vai lá É isso aí, Pedrinho! Pô, gostoso, que legal! Salva Rock pra você! É tudo nosso! Pode parar!